Nesse Parque Seleções houve uma novidade, é como se vocês tivessem participado de um vestibular. Então, esse critério do Parque Seleções é uma novidade extraordinária. Agora tem um conjunto de prefeituras que vão ser promiadas com determinadas obras. Em janeiro vai ter outro Parque Seleções, a gente pode fazer. Mas eu tenho que olhar a necessidade do povo. Qual é a região que precisa mais daquele investimento naquele momento? O que é importante é vocês terem clareza que ninguém ficará de fora. Não há hipótese, não há hipótese de um governador não gostar do presidente da República, do governador de outro partido, do prefeito, não há hipótese. Esse critério, quem me conhece, sabe que não existe. O que existe é o critério de atender as necessidades das cidades mais necessitadas, dos estados mais necessitados para atender o povo.